Uma moto custa R$ 5.000,00 mais metade do seu preço. Qual é o preço da moto? Você consegue resolver? Probleminha bugante aí, viral. Então, já deixa o teu like, compartilha com todo mundo aí nas redes sociais. E vamos lá, será que é R$ 5.000,00, R$ 7.500,00, R$ 10.000,00 ou R$ 12.500,00? É o seguinte, eu sei quanto custa a moto no final das contas? Qual é o preço final da moto? Não sei, então é X. Preço final da moto é X. Ele está me dizendo aqui que a moto custa R$ 5.000,00 mais a metade do seu preço. Se o preço é X, então é R$ 5.000,00 mais X sobre 2. Beleza? R$ 5.000,00 mais a metade do seu preço, que eu não sei quanto é. A parte mais difícil é montar essa equaçãozinha aqui, que depois de montada agora é tranquilinho de resolver. Vamos lá? Olha só, para resolver aqui é o seguinte. Eu tenho que colocar tudo que tem X de um lado da igualdade, o que não tem X fica para o outro lado, para que nós consigamos isolar o X finalmente. Então, repara só. Esse X sobre 2 aqui vai ter que ir lá para o outro lado da equação. E aí ele vai negativo. Eu subtraio o X sobre 2 em ambos os lados. Então, eu vou ter X menos X sobre 2 igual a 5.000. Agora, perceba. Quando eu tenho um inteiro e tiro a sua metade, me sobra exatamente a metade. Então, X menos X sobre 2 vai dar exatamente X sobre 2. X sobre 2 igual a 5.000, de onde eu chego à conclusão que o X é igual a quanto? Olha só. Para que eu isole o valor do X, esse 2 está dividindo, vai lá multiplicando para o outro lado. Então, é 5.000 vezes 2. E 5.000 vezes 2, claro, vai dar 10.000. 10.000 é o resultado final aqui. X é igual a 10.000. X inicialmente não era o valor da moto. Então, cheguei à conclusão que a moto custa 10.000 reais. Muita gente boa vai falar assim, caraca, 5.000 mais a metade do preço, então é 5.000 mais 2.500, daria 7.500, certo, Procópio? Não, você acabou de ver aí que está errado. Não é assim, né? É a metade do seu preço inicial lá, que eu não sei quanto era. Então, é a metade do X aqui, não é a metade do 5.000. É aí que está o erro na interpretação da maior parte das pessoas. Então, fazendo a interpretação certinha, montando a equação, você consegue chegar ao resultado de 10.000, que é a resposta aqui da letra C. Letra C de caraca. Compreendi a resolução do Procópio. Eu espero, de fato, que você tenha compreendido. Vamos sempre juntos, que o seu sucesso aqui está garantido. E, como sempre, você não está sozinho, eu estou contigo. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.